Kibe de caboteá! Olha só o que a minha sogra me ensinou! Nós vamos precisar de meia abóbora caboteá, uma cebola, uma cabeça de alho e vamos regar muito bem com azeite. É só a gente levar para o forno a 200 graus por uns 30 minutinhos. Vamos utilizar 250 gramas de trigo para kibe. Vamos cobrir com água e deixar ele hidratando até a abóbora ficar pronta. A abóbora já está cozida, agora nós vamos tirar toda a polpa dela. Eu vou utilizar a ajuda de uma colher. Para quem preferir pode então assar a abóbora já sem casca. A cebola assada nós vamos cortá-la em cubinhos e o alho vamos amassar. E você já colocou a nossa página no favoritos? Coloca aí no favoritos, assim você não perde mais nenhuma novidade. Lembrando que todos os dias temos vídeos fáceis assim por aqui. Agora é só colocarmos tudo junto com a abóbora e misturar muito bem. Já está com um cheirinho especial aqui em casa, galera. Agora bora juntar o trigo já hidratado. Você gosta de pão caseiro? Então corre aqui para assistir nosso último vídeo. Eu vou regar com mais azeite. Vamos adicionar também o suco de meio limão. Para ficar com um gostinho mais especial vou colocar cebolinha, mas é opcional. Nesse ponto pode adicionar também hortelã. Agora é só a gente temperar com um pouquinho de sal e pimenta do reino se você gostar. E já ficou pronta a nossa massa. Agora em um refratário, galera, vamos então untar com um pouquinho de azeite. Vamos colocar a metade da massa. Espalhar bem com uma espátula. Eu vou rechear com mussarela. Você pode colocar outros recheios também, carne seca, carne moída, o que você quiser. Coloquei o restante então da massa. Vamos fazer uma leve decoração aqui por cima. E eu decidi colocar algumas rodelas de ovo cozido. Claro que é totalmente opcional. Vamos levar para o forno, gente, por uns 20 minutinhos e já está pronto. De verdade, você precisa experimentar. Fica perfeito esse quibio e uma delícia. Eu achei mega diferente quando a minha sogra me mandou essa receita. Aliás, um grande beijo, Dona Maria. Deus abençoe sua vida. Olha só, pessoal, como fica super cremosão. Vale a pena você fazer aí. Não esquece. Quando fizer, nos manda aqui informando o que você achou. E nos marque também com uma foto lá no Insta. Já me dá sua nota de 0 a 10 para essa receita aqui. Um grande beijo para quem ficou até aqui. Lembrando, amanhã tem mais receitas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.